O pai dela era o Conde D'Anjou, uma pessoa impulsiva. Ele morreu matando Sarracenas na Antioquia. Ela foi morar com uma prima. Eu acho que em... que em Aquila. Nunca vou esquecer a primeira vez que eu a vi. Era como olhar para... o rosto do amor. Ah, você também. É, acho que todo mundo se apaixona por ela de formas diferentes. Até mesmo o reverendo bispo não conseguiu pensar em outra coisa. O bispo se apaixonou por ela? É, aquele homem. Aquele homem mal chegou o mais perto possível do amor. A paixão dele era uma espécie de loucura. Ele estava possuído. Pois Isabel prescindiu a maldade dele e se afastou dele. Ela devolveu todas as cartas dele sem abrir seus poemas sem ler. Oh.